Você não se acostumou para a distância Estou sabendo que você tem que ser meu Só quem já não é mais uma criança Não faz que arrasar, não volta comigo Toda vez estou sentindo saudades Quanta falta você faz em meu viver Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer E agora me queixa Que é hora de voltar Quem ama, perdoa Eu quero te amar E agora me queixa Que é hora de voltar E agora me queixa Não consigo te deixar Não deixe essa mala piquinha Eu quero te amar Você não se acostumou para a distância Estou sabendo que você tem que ser meu Só quem já não é mais uma criança Não faz que arrasar, não volta comigo Eu também estou sentindo saudades Quanta falta você faz em meu viver Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer Impossível te esquecer Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer E agora me queixa Que é hora de voltar E agora me queixa Me ama, perdoa Não quero te amar Porque a voz Me aponta Se dedica seu carinho Me queixa Se me fazer E agora meちゃ Me aponta Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar